Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui com o nosso Minecraft Pé E galera, hoje eu prometo pra vocês que a gente vai dar um adianto nessa residência aqui Pera aí, aqui é F1, ah tá, entendi Primeiro agora eu tenho que mudar essa opção aqui ó, 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 aqui, aqui Pronto, aí, voltamos galera, aqui bonito Ih, deixa eu ver se já tá de dia, tá de noite, tá de noite Deixa eu ver se tem mobs Ai slime, volta aí pra matar esse slime Ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, ó lá, pega, pega, pega aqui Pega aqui Mata Galera, ferrou mano, ferrou, ferrou Até quase minimizei o jogo mano Pera, pera Pera Vai, chomp, chomp Ai, vários pequenininhos Eu vou tentar pular aqui assim ó, pula, pula, pula Pula Entra Fecha Ufa Mano, cê é louco, cachoeira Preciso de uma espada velho, urgente, urgente Então espera aí Põe a espada, isso Agora, agora tem espada Agora dá pra eu ficar aqui ó, assim ó, ó Não, não, não Aí matamos, matamos o bi Aí matamos o slimeinho Estamos farmando, estamos farmando Deixa eu pegar o slime ball aqui Ai, passa Ai Pera Galera, gente, tudo de nada Moleque, ajuda nóis Pera aí, preciso de um baú, velho Preciso de um baú Agora, pera aí, aqui Pera aqui o baú Isso Agora eu venho colocar o baúzinho aqui bonito Agora, galera, a gente já Eu tenho que tentar Tá chovendo slime aqui ó Tem slime aqui em cima ó Aí pronto Deixa eu ver Tem esqueleto lá, ó Cês tão vendo? Cês tão vendo ele pulando lá? Galera, cê é louco Mas deixa eu já ver aqui o que eu preciso Pra seguir a nossa vida Eu vou precisar de escada Eu já fiz escada Eu vou precisar de machado Então eu vou pegar isso daqui Né? E agora eu vou fazer mais madeirinha aqui Não dá ainda, né? Fazer mais madeirinha aqui Não dá Mais madeirinha aqui Mano, por que eu não tava pra fazer machadinho? Ah, eu tenho quantos stick? Deixa eu ver Eu não tenho stick? Eu não fiz Caraca Aí Agora dá, moleque Pera aí Cadê meu machado? Tá aqui dentro? Não Caraca Faz machado Isso Agora Eu pego Coloco aqui 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 Muda Não dá pra trocar Isso Vai, moleque Agora eu ponho esse aqui 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 Isso Agora tá bonito de se ver Tá bonito Ó, tá amanhecendo já, galera Então vou fazer o seguinte Eu vou esperar daquela amanhecida sagaz E a gente já volta, mano Porque o negócio aqui é louco, velho Você já viu que já começou com o PVP Ó, tem o Cooper ali, velho Não queria muito fazer amizade com ele, não Será que a gente tenta matar ele? Será? Será? Não, acho que não precisa nem cortar, mano Deixa eu dar uma olhada aqui Opa Aqui Ai, ai Mano, por que que ele colocou no paradão aí? Vai, 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 vai Vai Boa Boa, moleque Agora a gente pega a nossa machada e põe aqui Deixa eu olhar pra ver se o Creeper não tá vindo Não, não tá vindo o Creeper Boa Agora a gente quebra essa madeira aqui bolada Isso Então, galera, eu vou esperar Amanhecer totalmente pra esses mobs sumirem daqui Mano, pó Eu vou me guardar aqui dentro e a gente já volta Galera, e voltamos aqui E ó, eu já tava colocando os bloquinhos aqui e tal De boa E ó, a casa tá ficando galuda, mano Só deixa eu adentrar aqui Espero que nenhum Creeper exploda aqui dentro Porque, galera Esse negócio de Creeper ficar estourando aqui Não tá bacana não Não tá legal Não tá legal Espera aí Eu preciso fazer trapdoor Cadê? Aqui, aqui, aqui Aqui Fez? Deixa eu ver Avistou? Aê, moleque Isso, isso Cadê a trapdoor? Cadê? Ó, ó, tá me trolando Tá me trolando Aí, tá aqui agora Agora a gente dá aquela saídinha sagaz aqui Coloca uma trapdoor aqui A outra aqui Agora a gente fecha Pra ficar bonito Ó, tá ficando bonito, galera Agora A gente só precisa achar lã Agora Pra ficar Beleza, bacana, legal Deixa eu ver se a gente tem cerca aqui já Pra gente já fazer cerca É não, a gente vai transformar em madeira primeiro Vamos, vamos Transforma tudo em madeira Aí Agora a gente pode fazer cerca Deixa eu ver quantas cercas a gente tem Três? Só três? Ah Mano, a gente precisa pegar mais madeira, velho Partiu, galera Então vamos fazer o seguinte, galera Eu vou recolher madeira aqui E a gente já volta Porque ficar vendo pegar madeira não é interessante pra vocês, né? Galera, eu dei uma mudada aqui no campo de visão Pra ficar melhor pra vocês verem Fala pra mim se ficou melhor Posta aqui nos comentários Se ficou melhor Posta Hashtag Spock ficou melhor Então Deixa eu colocar aqui, né? Ó, tá ficando bonitinha a nossa casa de hobbit Pera aí Pera aí Ahn Deixa Ó, agora tá bem melhor, galera Vai demorar um pouquinho pra eu acostumar? Vai! Então, o que que eu preciso fazer? Preciso fazer a portinha Agora Tem, tem, tem portinha Olha aqui Eu não sei se Tem, tem, tem aqui, ó Tem aqui É, precisa fazer stick Aqui, ó Pronto Já temos a portinha Cadê a portinha? Vamos mudar aqui Troca com ele Troca Troca com ele Cadê? Cadê a portinha? Eu não sei, galera O que tá acontecendo Ah, agora apareceu, ó Você viu? Acontece um bug, mano Muito bizarro Aí, agora Ó, galera Tá ficando bolado, mano Vai tirando Opa Tá Ih, quase me assustei, velho Me assustei Agora A gente precisa depois enfeitar Colocar as flores aqui e tal Eu vou pegar umas flores Umas flores aqui, ó Passa pra cá Amarelo 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 é top Aqui Pega a florzinha Isso Pegou a flor Pega mais uma Não, não planta de novo, não Aí, pronto Peguei Agora vamos voltar pra lá Correndo a milhão Não Vai Spock E galera Se vocês estão gostando Dessa série de Minecraft Pocket Edition Faz o seguinte Já deixa aquele gostei boladão Pra ajudar, mano O pó e fortalecer o vídeo, mano Pois sem vocês Não teria canal Não teria vídeo Não teria nada, demorou? Então, galera Vamos fazer o seguinte Eu vou ficar por aqui Se esse vídeo aqui bater 10 mil gostes Eu venho com mais um capítulo De Pocket Edition Pra vocês, tá certo? Então é isso Um forte abraço Do Mano Pó Falou Galera, a gente vai terminar Eu prometo No próximo capítulo A gente vai vir com essa casa Terminada, mano Muito galuda Espera aí Deixa eu ver aqui Ó, ó A gente põe isso aqui Põe isso aqui Olha lá, ó, ó Eita Não, não Espera aí É, aqui A gente põe um aqui Olha lá Tá ficando bonito, velho Tá ficando bonito Deixa eu ver se dá pra pôr um aqui Ó, ó só Ó só Vai brincando, moleque Ó só Lá, galera Tá lá, menininho Espera aí Eu preciso pegar um pouco de madeira aqui Cadê Cadê O que que eu coloquei? Cadê meu machado? Meu machado Aí ele apareceu ali Por algum motivo Do destino Vai Pega a madeira Descreta Então é isso, galera Um forte abraço No horopó Falou Vou ter que pegar Mantimentos aqui Pro próximo capítulo A gente tem os Paranauê, né? Vou jogar um pouquinho op aqui Porque você sabe, né? Se não Eu vou ficar minerando o capítulo